Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar como criar uma conta no Blue Sky de uma maneira simples e rápida, onde qualquer pessoa pode fazer. Quem fala aqui é o Yuster e seja muito bem-vindo ao canal Espaço Tutors. Agora sem mais enrolações, vamos para o vídeo de hoje. Pessoal, hoje eu vou ensinar duas formas de como criar a conta no Blue Sky, tá bom? A primeira forma vai ser pelo computador, onde a gente vai acessar o site do Blue Sky e a segunda vai ser através do celular, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão entrar no navegador, no computador de vocês, tá? Aqui no caso eu vou usar o Chrome, tá bom? Aqui eu vou buscar por Blue Sky, tá bom? Dá um Enter. Aqui a gente vai clicar no primeiro link. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Cliquei. Tá aí pessoal, a gente acabou de entrar aqui na tela do Blue Sky. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai clicar nesse botão bem aqui embaixo, tá? Nesse primeiro. Aqui pessoal, a gente vai primeiro clicar nesse botão, tá? Onde a gente vai mudar o idioma, tá bom? Pra facilitar. Tá aí, português. Aqui nessa primeira opção, vocês podem deixar essa opção aqui marcada, tá bom? A gente não vai precisar mexer nisso aqui, tá? Até pra quem é um pouco leigo, não ficar muito perdido, tá bom? Feito. Aqui pessoal, a gente vai digitar o nosso e-mail, a nossa senha e a data de nascimento, tá bom? Vou preencher aqui. Tá aí, botei meu e-mail. Agora eu vou colocar uma senha. Aqui nessa senha pessoal, eu coloquei uma letra maiúscula, letras minúsculas, um símbolo e números também, tá bom? Botei nesse padrão. Aqui eu vou selecionar, vocês podem clicar aqui no calendário, tá? E selecionar aqui. Mas eu vou digitar, tá bom? Tá aí pessoal, depois que vocês colocaram seus dados, vocês vão clicar em próximo. Agora pessoal, a gente vai colocar um identificador, tá bom? Vocês podem fazer igual o meu aqui. Basicamente você pode usar dessa forma aqui, tá bom? Mas você também pode usar só depois do arroba até que você digitou aqui mesmo. Aqui também tem umas regras, tá bom? Falando que contém apenas letras, números e hífens. No mínimo, três caracteres, tá bom? Tem que ser nesse padrão aqui. Aqui pessoal, vocês vão clicar nessa caixinha, tá? Provar que você é humano, tá bom? Aqui pessoal, ele tá pedindo pra gente marcar as opções onde tem dois peixes, tá bom? Vou clicar aqui. Depois, próximo. Aqui, novamente, tá? Vocês vão clicar aí onde tem apenas dois peixes, tá? Mas pra você pode mudar a imagem, tá bom? Então isso aqui depende muito. Próximo. Tá aí. Tá aí pessoal, agora que tá pedindo pra gente inserir uma foto, tá bom? Nessa primeira tela. Você pode criar um avatar ou clicar só em continuar, tá? E depois incluir a foto, tá bom? Vou clicar aqui. Aqui pessoal, a gente vai selecionar quais assuntos a gente tem interesse, tá bom? Então, basicamente é isso. Aqui, no meu caso, vai ser filmes, tecnologia, claro, esporte, desenvolvimento de software, tá bom? Aí vocês selecionam quais assuntos vocês querem. No caso aqui, eu botei só quatro, mas vocês podem colocar mais. Vou clicar em continuar agora, tá? Tá aí pessoal. Agora a gente vai clicar bem aqui e vamos lá pra gente poder começar a usar a nossa conta, tá bom? Cliquei. Tá aí pessoal, a gente acabou aqui de criar a nossa conta com sucesso na Blue Sky, tá bom? Pessoal, pra algum de vocês, o Blue Sky pode aparecer todo branco. Se você quiser botar no modo escuro, como tá o meu aqui, vocês podem vir bem aqui nessa lateral, clicar nessa engrenagem, tá? Configurações. Depois vocês vão rodar até aparência, tá bom? Aqui você vai selecionar o modo que você quer, tá bom? Se é claro, escuro. Aí você pode escolher menos escuro ou mais escuro, tá? Ele fica todo preto, tá bom? Agora pessoal, eu vou mostrar pra vocês como verificar o e-mail, tá bom? Pra o sistema não ficar perguntando pra você a confirmação toda hora que você logar, tá bom? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Aqui pessoal, você vai clicar em verificar e-mail, tá? Dentro de configurações, tá bom? Clica aqui. Aqui pessoal, você vai clicar em enviar e-mail de confirmação, tá bom? Você clica em cima. Agora pessoal, você vai lá no e-mail que vocês cadastraram, pegar o código, tá bom? Vocês clicam aqui. Aqui chegou o e-mail, tá? Vocês clicam em cima. E aqui basta copiar esse código, tá bom? Vocês copiam aí. Depois vocês voltam aqui e colam aqui em cima, tá bom? E depois clicam em confirmar. Tá aí pessoal, a gente acabou de criar e confirmar o nosso e-mail na Blue Sky, tá bom? Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever. Que é dessa maneira que você vai ficar por dentro dos melhores app, programas e dicas e me dar aquela força, tá bom? Desde já, agradeço. Então vamos lá pessoal. Agora a gente vai criar a conta pelo celular, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer, você vai clicar na Play Store, tá bom? Onde a gente vai baixar Blue Sky. Vocês podem digitar, tá? Blue Sky, tá bom? E dar Enter. Aqui a gente vai instalar o primeiro aplicativo, tá bom? Vocês clicam em instalar. Agora pessoal, vocês vão clicar em abrir. Aqui pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai clicar bem aqui embaixo, pra gente mudar o idioma, tá bom? Vou clicar bem aqui em português, BR, tá? Agora pessoal, pra gente criar, basta você clicar bem aqui em criar uma conta. Aqui a gente não vai mexer nessa primeira opção, tá? Vai deixar como tá. Aqui a gente vai digitar o nosso e-mail. Agora você vai colocar uma senha, tá? Com letra maiúscula, letra minúscula, um símbolo e números, tá bom? Aqui pessoal, a gente vai colocar a data de nascimento, tá bom? Basta clicar em cima. Aí você seleciona aí. Aí depois vocês clicam em confirmar. Aqui pessoal, a gente vai clicar em próximo, tá bom? Aqui a gente vai colocar o nosso nome de usuário. Aí pessoal, igual a gente fez na primeira vez, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Contém apenas letras, números e hífens. No mínimo três caracteres, tá bom? Então, você pode deixar num padrão assim, tá? Vou clicar bem aqui em próximo. Aqui pessoal, a gente vai clicar nessa caixinha, tá? De sou humano. Aqui pessoal, a gente vai selecionar a imagem que tá pedindo aqui em cima, tá? No caso, um urso. Depois próximo. Aqui ele tá pedindo pra gente novamente clicar, tá? No urso que não tá segurando uma fruta. Tá aí, selecionei aqui os ursos, tá bom? E vou clicar agora em verificar. Tá aí pessoal, na primeira tela aqui, ele tá pedindo pra gente inserir uma imagem. Uma imagem de perfil, tá bom? Mas no caso, não vou colocar agora, tá bom? Mas vocês podem colocar. Vou clicar bem aqui em continuar. Aqui pessoal, você vai selecionar quais assuntos você tem interesse, tá? Quais assuntos você quer ver no seu feed, tá bom? Aqui eu vou selecionar alguns assuntos. Ele tá falando aqui no mínimo três pra gente selecionar. Selecionar uns aqui. Tá aí, selecionei quatro, tá bom? Aí depois de vocês selecionarem, vocês clicam em continuar. E agora vamos clicar em vamos lá. Tá aí pessoal, a gente acabou de instalar o nosso Blue Sky, tá bom? Agora pessoal, a gente vai fazer duas configurações aqui no Blue Sky. A primeira delas é sobre escurecer o aplicativo, tá bom? Pra fazer isso, vocês podem clicar bem aqui nas três barrinhas. Clicar bem aqui em configurações. E depois vocês vão clicar nessa opção bem aqui, aparência, tá bom? Quando você logar pela primeira vez no Blue Sky, ele vai aparecer assim. Todo branco, tá bom? Aí se você quiser mudar, você pode clicar bem aqui em escuro. Aí você pode escolher se você quer menos escuro ou mais escuro, tá? Onde ele deixar tudo preto mesmo. No meu caso, eu vou deixar menos escuro, tá bom? É isso. Vou voltar aqui. Agora pessoal, a gente vai fazer a segunda configuração que é muito boa pra vocês fazerem, tá? Que é referente a confirmar o e-mail, tá bom? Se você não fizer isso, toda vez que você entrar no aplicativo, ele vai pedir pra você verificar o seu e-mail. Então é bom você fazer logo isso, tá bom? Pra fazer isso, a gente vai clicar bem aqui em verificar meu e-mail. Aqui a gente vai clicar nessa opção em enviar e-mail de confirmação, tá bom? Porque é a primeira vez. Cliquei. Agora pessoal, a gente vai até o e-mail. Você cadastrou. E vamos pegar o código, tá bom? Vocês entram aí no e-mail de vocês, tá? Entrei aqui no meu e-mail e vou pegar o código, tá bom? Tá aí pessoal, copiei o código aqui. Vou voltar, tá? Vou voltar até o aplicativo. E aqui eu vou digitar o código, tá bom? Depois que você digitar o código, você vai clicar em confirmar. Tá aí pessoal, a gente acabou de instalar o Blue Sky, tá? Criar uma conta e confirmar o nosso e-mail, tá bom? É isso pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Espero de verdade que ele ajude vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Comenta se vocês conseguiram criar conta no Blue Sky. Compartilhe com os amigos. E se inscreva no canal, né? Pra não ficar por fora dos melhores app, programas e dicas. E me dar aquela força, tá bom? Valeu, até a próxima e tchau. Tchau.